Podemos instituir numa determinada situação, não nos dá a quantidade de óvulos, não nos dá nenhuma perspetiva de fertilidade. Isto também é importante termos a noção. Não é dizer que temos uma ótima reserva ovária e que não vão engravidar com certeza absoluta. Não. Há uma questão da qualidade que nós não conseguimos aferir por esta avaliação. Portanto, não conseguimos ter nenhum valor, não conseguimos ter nenhuma expectativa de gravidez em função disso. E, bom, faz sentido ter um bocadinho esta percepção de qual é a expectativa de gravidez em função de óvulos que estejam congelados, antes dos 35 e depois dos 36, e que, pronto, o cromossómbico dos embrionais faz sentido, mas para casos selecionais. Como mensagem final, de facto, há aqui um dito que eu acho que resume um pouco isto, que é fazer mais e melhor da medicina preventiva para obtermos mais e melhores resultados em medicina recuperativa. 2 horas later. E, para isso, também é preciso ter aqui, assim, algumas calteras e algumas... Meus amores, como vocês estão, sejam bem-vindos. Gente, já estou a iniciar o vlog. Não sei porquê que ele não está a focar a câmera, mas é isso. Meus amores, eu estive a ver um... Aquilo era uma demonstração de uma clínica privada em Lisboa que me agrada muito aquele tema acerca de maternidade, ovulação, porque as mulheres têm que estar informadas acerca dos seus ciclos. Bem, a gente não aprende tudo na escola e então acho que sempre ter conhecimento é uma sabedoria. Meus amores, o tempo acalmou-me. Vou dar para levar a cadela na rua antes que chove, porque o tempo está muito instável e então é isso. Ela ainda não foi fazer xixi. Já devia ter levado, mas são o quê? Três e meia da tarde. E assim, ela fica toda contente, não é? Mas eu tenho que fazer. O meu cabelo tem que ser lavado hoje. Olhem este alto, que horror. Está mesmo encaraculado já. O meu cabelo tem que ser lavado hoje. Mais logo, como eu estava a dizer, mais logo vou tomar um dos. Mas deveria ir às compras. Vou comprar umas coisinhas, porque não tenho muitas coisas aqui para fazer hoje. Mas é isso. É isso, já nem tapioca tenho. Não tenho tomate, não tenho fruta. Não, tomate tenho, não tenho a fruta. Tenho aqui ainda, mas também já não tenho muito. Enfim. Devia comprar umas coisinhas, mas também não está de ser muito ir lá para o fundo. E depois apanhar uma carga d'água, não é? Ah, mas eu tenho que ir, tenho que ir comprar pão, já não há pão. Tipo assim, há pão, mas este pão não é grande, não é o preferido que eu gosto. Diz assim, eu gosto de esvaziar, para depois limpar este controlador. Isto é peixe. Bem, então eu vou envaziar mais, o máximo possível. Olha o solinho, ao parecer, e a câmera já está a descarregar. Não sei se estas baterias são viciadas. Aproveitei, já cheguei a casa. A boniezinha já foi à rua e agora fica o sol assim de repente. E vou ter que comer o solinho, não está de ser mais, vai ter que ser. Vou só aproveitar para comer aqui, minha barrinha. Que é para não ir ao supermercado com fome. É uma dica para os dois. Não vão com fome, porque se vão com fome, é a marca do artista. A aveia e mel. Natur-ole, natur-vale, mesmo e os do mundo. Fui em casa, fui comprar aqui umas vierinhas para ter aqui. Comprei também mozarela, já estive a comer com um pãozinho, porque eu estava com fome. E o que é que eu comprei? Ah, comprei um pacote de esparguete, foi só aquilo que eu comprei. Não comprei mais nada. Estava lá tanta gente. Ai, gente, este esparguete estava a ter que ir. Gente, já pintei as minhas unhas de um tom assim bem nude. Assim, um rosa bem nude, bem clarinho. Olhem só este céu. Está preto. Vai querer uma carga de água, meus amores. Vai mesmo? Que horror, não é? Esqueci de dizer, também comprei aqui umas bananas para ter, porque eu já não tinha fruta. Então, são bem pequenininhas, que eu gosto assim delas bem pequenininhas. Dá para comer mais vezes, sabem? E é isso, agora vou ver ali uns filmes da Dai. A Monizinha está ali. Não tenho grande coisa para mostrar. Hoje praticamente nem saí de casa. E é isso, as minhas férias já estão a acabar. Falta uma semaninha. Graças a Deus, já vou entrar na minha rotina, não é? Sabe bem, faz falta. Faz falta o descanso, mas também faz falta termos a nossa rotina, não é? Ai, vai cair um bobo, ó. Está a ficar escuro, escuro, escuro. Não, agora estava solto. Estou bem a ver que isto vai cair. E a câmera para a bateria já está a carregar, não é? Pois bem, já está, acho. Vês? Então... Esta chuvinha, vocês sabem o que é que faz falta? Um cafezinho. Sabem bem assim, um cafezinho. No meio da chuva, não é? Eu amo este café do Lidl. Eu acho que já tinha mostrado noutros vídeos este cafezinho. Faz aquela espumazinha como está aqui. Ai, é tão bom agora este café. Sério. Então, para aqui, para. A bonezinha está aqui, também já foi à rua. Já topou os belinhos dela, não é? Os belinhos. Cafézinho deste. Na natureza. Quanto não vale, não é? Na natureza do canteiro, atenção. Na natureza floresta. Bem cremosa. Olha ela a formar espuma. Portanto, eu vou gravar uma parte de uma atividade que eu já desejo muito fazer. Há imenso tempo. Que vou fazer agora, a seguir ao café. Já tenho tantas saudades. Vocês não têm noção. E eu vou gravar para vocês verem. É uma atividade para ir a passar o tempo, não é? Que vocês vão amar. Amar o que eu amo mesmo, de realidade. Está muito frio. Está tempestadoso. Não é que está amarelo. É que está frio, chuva, vento, está tudo. Mas eu amo tempestadoso. Eu não sei explicar. Para trabalhar não gosto. Para estar em casa e sair, eu amo. Lá está é diferente. Na empresa a gente tem que ter regras, não é? Gente. No dia a dia não tem regras. Mas é quando a gente está de folga ou a gente faz aquilo que nos bem apetece, não é? E aí, bora que bora. Música 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 M pap victims Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é das paisagens mais lindas que o universo tem. Ou seja, que o nosso planeta tem. Então, eu amo fazer este tipo de conteúdo. Para vocês relaxarem. Estou aqui a ver um videoclipe de música africana. Para ver se... Prontos para relaxar, né? A boniazinha está aqui. Está no pata-wash. Para limpar as unhas. E é importante vocês terem assim uma mesa bem grande ou no chão, tapete. E terem muita iluminação. Tive que abrir aqui este store. Para vocês verem bem as peças. Ainda é dia. Também são cinco. Não, já são seis e dez. Por isso, agora vou me entreter um bocadinho. Tive que abrir aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paz, ele não é um quebra-cabeças. Está muito enganado. Eu já separei. Ou seja, esta é a parte da moldura. Aqui. Já estou a conseguir separar. Já mantei aqui a parte Que é ali no centro da montanha. Mas, isto é um quebra-cabeças. Isto tem mil peças. E há de dois mil. Há cinco mil peças. E agora também já é de noite. Já não ajuda, né? Mas, isto vai ser um trabalho muito interessante. E depois, no fim Tem aqui o Coiso da Cola Para colar E para Emoldurar. Porque há pessoas que Gostam de emoldurar. Mas isto está lindo, né? Gente, estou aqui a ver o vídeo da Dai. Mas ao mesmo tempo, vai. Ao mesmo tempo estou a fazer aqui a janta. Vou fazer um bifinho. Já está feito. E um perezinho de batata. Vai ser aqui a minha janta. Depois tenho a loicinha toda para organizar. O meu cabelo Acabei por não o lavar hoje. Mas ele está mesmo muito sujo. E depois é assim. Tanto assim Ele enrolado ainda fica pior. Enfim. Acho que tipo De dois em dois dias Tenho que estar a lavar. Mas eu Até tenho vergonha De ser assim à rua. Parece que o cabelo está todo Parece um ninho pássaro, né? Se eu passo Mas não vou tratar disso Porque vou Vou buscar o O produtinho E vai ficar bem Bem lindo. Vocês depois vão ver O antes e o depois, né? Ora aqui Este prato Está de Está de Masterchef Lindo Ora que bom O Mr. Caleb Está online Olha quem chegou aqui Ele está driving Smile, stupid It's two memories It's because The memory It's because E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto